E aí pessoal, como eu falei no vídeo anterior, vamos trocar os pneus, vamos trocar um pneu zero aí, como é que tá esse pneu aí mano? Vamos fazer uma troca ali, pode ver que tá o desgaste aqui já, do lado também, apesar dele tá bom, mas o pneu da frente tem que ser trocado. Aí vai dar uma reforma ainda nisso aí, ó, isso aí agora dá pra usar ele como step aí no acarreta, tá chique demais. A máquina é prática, vamos ver como é que tá o outro lá, olha, tá aí o pneu fora. O pneu até grande né, tem que ter um pouco de máquina, senão, como é que tá isso aí barra? Só ficar desgastando também, tá na hora de trocar né, olha aí ó. O pneu da frente tem que tá 100% e 100%, aí tem que ter um mais e não ganhado o carro. Aí dá pra trabalhar ainda barra, não vai fazer step disso aí ou vai recapar? Vai. Cara que tem aí de borracheira aí, quantos anos já na borracheira aí, já mano? São 20 anos né? 12 anos na borracheira. Ok, dá do caminho, deixa eu falar no chão. Já vim, ó. Vou trocar, botar um pneuzinho nozinho aí, tá chique demais. Agora sim. Bom dia aí, sim. Tu vai regular lá pra 120, é? Beleza. Vocês viram que ele tá comendo só nas beiradas aqui lá, né? Ó, o pneu tá com baixa pressão, ó. Tá com 100 lá, ó. Daí ele tá comendo só nas beiradas, ó. Isso aí é sinal que o pneu tá... Tá com a calibragem correta. Quando ele tá comendo só aqui, ó. É sinal que ele tá andando muito. Quando ele come só no meio, é sinal que ele tá andando muito cheio. Agora como ele tá desgastando dois lados, é sinal que a calibragem não tá correta. Eu pedi pra ele aumentar pra... 120 calibragem lá. O certo seria 110, né? Mas é... Vamos por 120 calibragem do rodoário lá. Pra ele desgastar o aparelho. E quando ele gasta só no... Nos lados é porque é... Tá baixo, hein? Mas tá bonito, hein? Chique. Aí, ó. Agora o nosso amigo aqui, ó. O buracinho vai regular a pressão. Do... Do... Taquara ali, ó. Taquota. Taquota. O do ar. Pra 120 libras ali, ó. Cês vejam lá que o pneu tá comendo só nas beiradas, né? Ele é sinal que o pneu tá andando muito. Então seria essa ideia, ó. Mas, né? Mas, ó. O chefe quer que coloca pra 120, né? Onde é que ele mexe aqui? Onde é que você mexe aqui, ó? Ali, ó. Coloca uma cabecinha de... É aqui, ó. De rodoar ali. Ah, é? Aqui dentro, né? Regula uma mão. Ah, sim. Olha aí, ó. Vai regular o gato aí. É. Aí, essa vai ser a pressão que vai ficar constantemente no pneu, lá. Se ele for rodoar ali, ele vai ficar 120... O pneu. Realmente, eu acho que ele tava precisando, né? Cê viu aquele pneu lá, ele vai ficar só as bandas de fora, né? Afinal que ele tá rodando meio vazio, né? É. Pois ele tá muito cheio, ele gasta no meio, né? Cheio de bagunçado. 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 Pronto. Serviço. Galera, tamo com o Anderson aqui, ó. Da unidade móvel Freitas Alinhamento aí, ó. Fazendo até um merchandise aí. Já foi substituído o pneu, como vocês viram lá na frente. O outro pneu, ele tava tendo desgaste nas bandas laterais. Isso significava que ele tava andando meio murcho. Foi regulado o tacógrafo lá pra maior, pra 120 libras lá, que foi recomendado aí pelo Luciano. E o Anderson vai dar uma informação pra você. Anderson, qual que é a importância do alinhamento no caminhão? O que que vem a ser o alinhamento? O que que é o alinhamento em si? Eu só falo alinhamento, mas tem muita gente que não sabe o que que é. O que que é e qual a importância dele? Ok. O alinhamento nada mais é do que a correção de ângulos do caminhão. Isso inclui cambagem, medição de caster, setback e correção do neutro da caster de direção. Tudo isso envolve alinhamento. Ou seja, o que o pessoal... Resumindo ele assim, numa forma mais... Mais prática. Mas é simplificando. Pra que esse termo muito técnico aqui, o cara vai pensar, pô, o cara falou, é bonito. Não vai entender. Fala pra nós o que que ele vem a ser. Pra evitar desgaste, tanto pelo lado externo, quanto pelo lado interno dos pneus. Normalmente, com ritmo, o alinhamento, a convergência de roda, abertura ou fechamento das rodas. Isso é importante porque, além de evitar o desgaste de pneu, influencia diretamente na estabilidade do caminhão e no consumo de combustível. Ah, tá bem no consumo de combustível. Um caminhão desalinhado ou uma carreta desalinhada altera bastante o consumo de combustível. Muitas vezes o motorista quer fazer média, não consegue, acha que não tá conseguindo. A carreta tá segurando o caminhão. Tá andando de lado, atravessado. Muito mais combustível consome, além do desgaste de pneu. É mesmo uma coisa que você tentar arrastar alguma coisa em linha reta e tentar arrastar ela. Exatamente. Meia e um ângulo. Um ângulo de arrasto, uma resistência do ar. Além de ele fazer o desgaste, ele vai puxar o caminhão e vai... Puxar o caminhão, o consumo de combustível vai lá em cima. Qual equipamento que você usa aí? Eu uso aqui um equipamento da marca Eldorado. Isso aqui é a garra flecha, a garra que encaixa nos pneus pra poder colocar equipamento de precisão. A gente trabalha com equipamento eletrodigital, altíssima precisão. Como eu expliquei aquela hora, todos os ângulos eu consigo verificar no painel da máquina. Através dessa máquina eu consigo deixar teu caminhão regulado de uma maneira que não aconteça o desgaste de pneu. Um pneu é caro hoje em dia, né? Pra você fazer... Às vezes a pessoa compra um pneu e coloca aí e pronto, tô com um pneu novo. Certo. Tô tranquilo. Sim. O que você pensa aí? Ele não fez o balanceamento. Ele foi lá, comprou um pneu novo, colocou no caminhão dele e botou rodar. Não fez o balanceamento. Por que você me diz isso aí? Prejuízo imediato. Também, André? Prejuízo imediato. Você gasta hoje aí em média de 1.400, 1.500 cada pneu novo. Se você não fizer um alinhamento e balanceamento, provavelmente você não vai andar 60 mil quilômetros com esse pneu, não vai ter mais um pneu. Então, muito importante, além do balanceamento, alinhamento também, muita gente pensa, não, só vou alinhar o caminhão pra evitar o desgaste. Se não tiver balanceado, também causa desgaste irregular no pneu. Você vai olhar o pneu e dá a impressão que ele tá cheio de onda. O pneu fica pulando, oscilando. Isso aí é balanceamento incorreto. Muito chumbo ou pouco chumbo na roda. Já foi colocado os pneuzinhos novos aqui, ó. Aí ele tá... Vai fazer o balanceamento, vai fazer colocar os contrapesos, vai deixar zerado aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ele tá fazendo... Peguei no caminhão ali que vai ficar com hidráulico. Ele vai instalar os equipamentos aqui. E vamos fazer um alinhamento aí. Na hora do almoço. E eu morrendo de fome. Tá bom. Porque mesmo o caminhão vai ficar alinhado, né? E eu morrendo de fome. Tá muito fora? Excesso de fome. Excesso? Sobrando 200 gramas de fome. Olha. Ou seja, aonde essa parte das 200 gramas bate no chão, depois que você anda um certo tempo com o pneu, você olha o pneu e ele tá reformado. Fazendo um almoço. É o anterior que eu troquei ele, fez as ondinhas. Fez as ondinhas. Mas, sabe como, o que que é isso? Imagina, 200 gramas pesando de um lado. Toda vez que o pneu dá aquele 360 gramas, chega naquele 200 gramas, ele bate com vontade nas copas. Entendeu? Então, na hora que ele começa a girar, ele quer voltar pra baixo. E nisso ele vai batendo e vai oscilando. Vai fazendo aquela ondulação daí, né? Bacana. Então, galera, o chumbo que ele se refere é esse aqui, ó. Esse contrapeso aqui, ó. As gramas, ó. 150 gramas. Então, esse chumbo, ele é colocado no raiamento da roda pra fazer a variação e ela tem o equilíbrio. Então, aquilo ali que é o chumbo que ele se refere. Que eu tinha o excesso na roda de lá. Aí tem, às vezes, dependendo, tem que mudar a posição do chumbo. Colocar mais, colocar menos. Então, aquela... Aquele pedacinho ali que é o chumbo que ele se refere. E aí, agora eu coloquei esse outro equipamento ali. Fazer as correções. Essa parte aí, o que é agora antes que você está fazendo? Agora, o alinhamento mesmo. O alinhamento. O alinhamento propriamente disso. Fazendo a leitura do caminhão. Positivo do um lado, negativo do outro.